CBF não sabe como e quando será o Brasileirão. Flamengo e Globo se unem contra o Mata-Mata. Emissora reforça a ideia da suspensão da cota dos clubes para os campeonatos estaduais. E Flamengo pode voltar a jogar na Gávea. Essas e outras você acompanha agora no canal Raflamelo. Salve galera do canal Raflamelo, estamos de volta para mais um vídeo e você já sabe. Cole esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho, você se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos e claro, seguir as redes sociais do canal Raflamelo. Mesmo com todo o otimismo do presidente Rodolfo Landim, eu trago informações para os torcedores do Mengão. O Landim falou ontem numa live que espera que os atletas do Flamengo retornem de suas férias no dia 21 de abril. O clube deu 20 dias de férias para os atletas. Eles na verdade não estão tirando férias porque não pode viajar, não pode curtir uma praia, não pode ir para lugar nenhum, tem que ficar em casa de quarentena, enfim, não são férias. Então os jogadores estão aproveitando para treinar, cada um apurando a sua forma física com seu personal trainer. Mas o Landim tem esse otimismo de que os jogadores retornem no dia 21 para começar os trabalhos no Ninho do Urubu. Claro, o Flamengo terá que fazer uma nova pré-temporada, dessa vez mais curta, mas a gente não sabe nem quando que o Jesus vai retornar de Portugal. Mas a declaração do Landim chamou a atenção pelo seu otimismo. Ele acredita que as competições retornam na primeira semana de maio. Mais precisamente, o campeonato carioca. Ainda temos aí o carioca em disputa. Tem aí o Fluminense, líder no geral, e o Flamengo, atual campeão da Taça Guanabara, restando dois jogos aí para o término da Taça Rio. Mas o negócio é mais complicado do que o Landim imagina. Vamos falar de campeonato brasileiro. A Confederação Brasileira de Futebol não sabe como e quando vai acontecer o Brasileirão 2020. Isso porque a situação é distinta de cada estado brasileiro em relação ao número de casos confirmados. São Paulo é o maior com o número de casos confirmados. O Rio de Janeiro aparece em segundo. O Ceará é o terceiro. Então tem essa questão dos aeroportos, campeonato brasileiro. E aí a maioria dos grandes estados participam dessa disputa. Então a CBF tem essa preocupação. Por enquanto, jogos com portões fechados, descartado. Por quê? Você não tem público, então você tem perda em todos os sentidos financeiramente para cada clube mandante. E nós vamos falar daqui a pouco, lá na frente, por que o Flamengo está aí decidido a jogar na Gávea caso os jogos voltem com portões fechados. Mas, por enquanto, as reuniões estão acontecendo. O presidente Rogério Caboclo faz a reunião por videoconferência com os 20 clubes da Série A e os outros clubes também da Série B para tentar aí achar um denominador comum. Mas a situação é preocupante, situação complicada, muito parecida com a que vive a Comebol. A Comebol ainda é pior. São vários países sul-americanos participando da Libertadores 2020. Fronteiras aqui, pelo menos no Brasil, fechadas com os países sul-americanos. E aí, como fica? Realmente, não tem como cravar aqui uma data quando que tudo isso vai acabar. A gente só tem que torcer para que normalize logo essa situação, porque ninguém aguenta mais ficar sem futebol. Paixão, não nacional, mas mundial. E eu aqui estou com muita saudade do Flamengo, de viver isso, estar no Maracanã, acompanhar os jogos, entrevistar os jogadores. Realmente, é uma quarentena. E o Flamengo que deu férias para os jogadores, que, na verdade, não são férias. Os jogadores não podem viajar, não podem deixar o país, não podem curtir uma praia. E aí, os jogadores estão aproveitando esse período, essa paralisação, cada um apurando a sua forma física com o seu personal trainer. E, por falar em Globo, a Globo que fechou com o Flamengo. Está fechada em relação ao campeonato de pontos corridos. Flamengo, Globo, outros clubes, querem a permanência dos pontos corridos. Agora, tem que ter calendário. E muitos clubes querem o mata-mata. Porque o mata-mata, você pega lá um clube que chega aos trancos e barrancos. No mata-mata, você decide em dois jogos, de repente, o mais fraco pode vencer, o mais forte. E aí, seria uma igualdade. O Flamengo e a Globo são contra o mata-mata. A Globo, a gente já explicou aqui, sempre coloca nos vídeos, é um prejuízo enorme. No caso, são 38 rodadas. O campeonato tem pontos corridos. Mata-mata seria um número muito reduzido de jogos. E aí, a Globo teria que conversar com os seus patrocinadores. É o pay-per-view que vende menos. É um prejuízo enorme, não só para a Globo, mas para vários clubes. Então, a Globo fechou com o Flamengo. Os executivos da emissora conversaram com os dirigentes do Flamengo. E, nesse ponto, estão fechados aí contra o mata-mata. O presidente Rogério Caboclo, da CBF, não sabe como que vai ser, quando que vai ser. Realmente, a dúvida paira no ar. Falando agora de Botafogo, eu não ia nem trazer essa notícia por aqui, mas são duas coisas que envolvem o Flamengo. O Jorge Nicola, jornalista da ESPN, fez uma live. E o presidente Carlos Eduardo Pereira, na verdade, o ex-presidente do Botafogo, alfinetou o Flamengo ao falar sobre cotas de TV. Ele não citou a emissora em nenhum clube, mas ele deixou no ar aí. Mandou a letra mesmo. Falou que o Flamengo é beneficiado nas cotas de TV, a transmissão, recebe mais. Gente, é para rir ou para chorar? O Botafogo quer se comparar ao Flamengo? Com todo respeito à história do Botafogo, mas hoje, o Botafogo tem altos salários? O Botafogo tem grandes contratações? O Botafogo joga para dar espetáculo? O Botafogo ganhou quase tudo em 2019? Então, gente, não pode comparar, é outro patamar. Agora, o presidente do Botafogo, a galera lá do jurídico, num outro assunto, eles estão cobrando aí uma grana do Flamengo em relação ao Willian Arão. Bom, o Flamengo não teve culpa nessa questão do Willian Arão e o Botafogo ganhou na justiça contra o jogador. E o que o Flamengo tem a ver com isso? Vai conversar com o Arão, ô Botafogo. Esquece um pouquinho o Flamengo. Ainda voltando ao assunto Globo, porque os clubes do Campeonato Estadual, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, mas isso é Brasil inteiro, tá? Eles enviaram uma carta à Rede Globo pedindo para que não suspendesse a cota de transmissão. Seria a última parcela agora em abril. E o que a Globo fez? Vai ganhar uma jujuba quem acertar. Exatamente. A Globo continuou aí suspendendo a cota, disse que não vai pagar e disse o seguinte, não é uma situação ideal, mas não nos resta alternativa diante das dificuldades. Eu não vou pagar. Pronto. Fechou a tampa aí a Rede Globo e os clubes que se lasquem, né? Digamos assim. Tem clube que espera aí chegar o Carioca para poder fazer um dinheiro com essa cota de transmissão para pagar aí os seus atletas que ficam o ano todo nos clubes, né? São pais de família, são profissionais que estão aí sustentando o seu lar. E a Rede Globo faz uma dessa. O Benjamin Bach, jornalista do canal Fox Sports, disse que caso o futebol brasileiro volte com as suas atividades com portões fechados e se os sócios que frequentam a sede social do Flamengo continuarem proibidos de usufruirem suas dependências, a diretoria do Flamengo estuda manter os seus jogos aí na Gávea. Isso porque os custos no Maracanã são altos, né? E você imagina disputar jogos no Maracanã com portões fechados. Por exemplo, o último jogo que o Flamengo fez no Maracanã com portões fechados contra a portuguesa, o Flamengo teve um prejuízo de quase 400 mil reais. Então, são dois pontos importantes. O Flamengo teria uma redução aí drástica de despesas geradas no Maracanã, que são altas, com portões fechados. E pô, pariu, o gramado do estádio do Maracanã foi revitalizado para a temporada 2020. E o gramado da Gávea foi realmente trocado. Tá outro patamar. Você acompanha a imagem? Olha aí como é que ficou. O gramado da Gávea pronto para receber jogos. De acordo com o site Transfer Market, site especializado em venda, compra, valor do jogador, tempo de contrato. E esse site é especializado em negócios do futebol. E o elenco campeão da Libertadores da América, o Flamengo, sofreu uma queda no valor de mercado de 30 milhões de euros. Isso dá em torno de 169 milhões e 350 mil reais. O elenco do Flamengo caiu aí esse valor na cotação atual. No dia 15 de março, antes da paralisação do futebol, o elenco do Flamengo valia 151 milhões de euros. Hoje vale 121 milhões de euros. Realmente, essa paralisação não foi boa. E não foi só o Flamengo que perdeu, hein? O elenco do Palmeiras, que é o segundo elenco mais valioso do Brasil, sofreu uma queda de 18,3% no valor do seu time. O Grêmio sofreu uma queda de 19% no seu elenco. Realmente, todo mundo está perdendo com essa paralisação. E é uma desvalorização natural. Hoje, no futebol russo, Felipe Vizeu externa seu desejo de retornar ao Flamengo no futuro. Abre aspas para Felipe Vizeu. Espero que tenha sido um até breve. O Flamengo está sempre no meu pensamento. É um grande clube. Todos sabem do carinho que eu tenho por ser flamenguista. É diferente. Foi um clube onde eu cresci, onde pude fazer um pouco de história, começar a criar meu nome para o futebol. Foi uma felicidade muito grande. O Flamengo é gigante. Eu falo que o Flamengo não tem dimensão. As pessoas não têm noção. É muito grande. Eu espero que tenha sido um até breve, que um dia eu possa ter oportunidade de voltar, ter o carinho dos torcedores. Pergunta na nossa enquete. Você, torcedor rubro-negro, aceitaria Felipe Vizeu de volta? Já deixa aí nos comentários. Falar de outro jogador, esse não passou pelo Flamengo, mas tem vontade. Está na imagem, está na foto. A atual camisa 9 do Atalanta United e cria do Atlético Paranaense, Matheus Rosseto, em entrevista realizada ao Futebol News, deixou claro que gostaria de vestir a camisa do Flamengo por se encaixar certinho na equipe rubro-negra, além também de ressaltar o desejo pelo Grêmio. Ao ser perguntado numa possível volta ao Brasil, excluindo o Atlético Paranaense, qual clube gostaria de jogar, Rosseto não ficou em cima do muro. Essa é uma pergunta difícil. O Atlético Paranaense não conta. Tem um carinho especial e pretendo voltar. Mas tirando o Atlético, um clube que eu gosto muito, é o Flamengo. Rosseto começou no futebol em 2009, no Atlético Paranaense. Chegou a ser emprestado a ferroviária, mas logo voltou ao clube paranaense. Em 2019, conquistou os títulos da Copa Sul-Americana e Copa do Brasil de forma inédita com o Atlético Paranaense. Na mesma temporada, se transferiu para a MLS para jogar no Atalanta United. E a gente fecha esse vídeo com uma boa notícia, boa ação, do meio campo do Flamengo, Gerson, que adotou 200 famílias carentes para doação na Baixada Fluminense. O Gerson, que é cria ali de Mesquita, passou muito ali por Nova Iguaçu. E nessa semana, o jogador dou 200 cestas básicas para as unidades nos bairros de Camari, na Posse e Redondezas, onde passou a infância. Grande abraço, saudações, rubro-negras. Isso aqui é Rafa Flamengo.